Eu lembrei Hoje é um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu Eu sei como eu posso ficar, porque já me esqueceu o coração Nunca mais é cair, mas sem dignidade Me bateu uma saudade Joga a mão pra cima, todo mundo vem! Vamos, vamos, nos cinco sete Olha alguém caindo, tira o pé do chão É muita raiva misturada com a tristeza Olha eu chorando, dando porrada na mesa É muita raiva misturada com a tristeza Olha eu chorando, dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Eu sei como eu posso ficar, porque já me esqueceu o coração Prometeu nunca mais é cair, só que agora me deu Me bateu uma saudade Daquela que o coração... É muita raiva misturada com a tristeza Olha eu chorando, dando porrada na mesa Lembrei Lembrei Que não tô me amado É muita raiva misturada com a tristeza Olha eu chorando, dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Ainda sinto o gosto do teu peito Minha baqueira Eu tento, mas de mim não sai Deus cheirou Emprego em novo não sai Eu tentei, tentei Eu tentei, tentei Acabar de nada Me machucar Emprego em novo não sai Eu tento, mas de mim não sai Só penso no teu peito Só penso no teu peito Ela segue do braço Eu só penso no teu peito Ainda sinto o gosto do teu peito Minha baqueira Eu tento, mas de mim não sai Deus cheirou Emprego em novo não sai Eu tentei, tentei Me livrar Mas só sei te amar, te amar Ó, batida Só penso no teu peito Eu tento esquecer De largar da minha vida Sabendo que não Queria esquecer Essa roupa é nada Puta Sangue maltrata Me machuca Morena do que eu dou Maldição de se bater Eu só penso no teu peito Só penso no teu peito Minha baqueira Só me maltrata Me machuca Morena do que eu dou Maldição de se bater Só penso no teu peito Só penso no teu peito Só penso no teu peito Ô, batamou Eu só penso no teu peito Só no teu peito Vem te ver passar Assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você aqui Sempre tão linda Contemplar o sol do seu olhar Perder você no ar E na certeza de um amor E aí De me achar O mal vem sem carinho Quem tá feliz Vamos Dentro do mundo Joga a mão Tira o pé Sai do chão Eu nunca acreditei na ilusão De ter você pra mim E minha torrenta A perdição Do nosso destino Eu passando o dia A te esperar E você sem me notar Vem Se tiver fim Você Você vai estar Vem O mal vem sem carinho Leandre-se Dentro do Caraibeira Sai do chão Vamos cantar Voa na júdia 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 Sei que você já não quer o meu amor Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou o que você tanto sonhou Mas vou é conquistar o seu amor Tiro o pé do mar Oh, Ana Julia 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 E aí? Oh, oh, oh Mais barulho Oh, oh, oh É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Tá legal, Carabeiras É pena que esse amor Eu ando louco Ficou pra trás Então diga que valeu Joga a mão pra cima Oh, oh Não para não Oh, oh Sensacional Ela me pede Não para não Não para não E vem E vem 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 Tchau 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 Se vai ser sempre assim, bebida, balada, eu sou bem E uma frota que toda saca, toda provose a gente vai E dou um nome que tem fã, é gostosinho, é sapatinho, a gente vai até de manhã Vendido, bote, eu botando, vai até de manhã Vendido, bote, eu botando, vai até de manhã Vendido, bote, eu botando, vai A Sando Kiko Pra você se apaixonar e curtir é o som do Kiko Vem, vem! Depois do que aconteceu com a gente Eu prometi nunca mais gostar de ninguém Desuperar tudo e seguir em frente Mas meu coração não te esquece Só chamar por ti Oh, baby Vem comigo pra viver esse amor Bola aqui o seu corpo no meu Bola, irá sentir meu calor Oh, baby E se os beijos quero me encontrar Ensina a mousar de prazer O meu coração só sabe amar você Tem muita gente tentando Querem destruir nosso amor Deixa esse povo falar O que importa é o que a gente sente E você sabe que a verdade eu sinto por ti É uma loucura que eu nunca imaginei sem ti E se alguém me perguntar eu vou poder gritar E eu só sei te amar, te amar, te amar Oh, baby Vem comigo pra viver esse amor Bola aqui o seu corpo no meu Bola aqui o seu corpo no meu Um abraço forte pra sentir meu calor Oh, baby Nos seus beijos quero me encontrar Ensina a mousar de prazer O meu coração só sabe amar você Oh, baby Vem comigo pra viver esse amor Bola aqui o seu corpo no meu Bola aqui o seu corpo no meu Um abraço forte pra sentir meu calor Vem, vem, vem Oh, baby Nos seus beijos quero me encontrar Ensina a mousar de prazer O meu coração só sabe amar você Yeah, yeah Oh, baby Oh, baby Oh, baby No pé do chão Bate na palma da mão, vai O meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu Vai, vai E é o fim Da aventura humana da terra Vem o planeta, Deus Fugiremos nós dois Na casa de Noé Mas olha bem, meu amor É o final da odisseia A terra é seu Suadão e você É pra sair do chão É pra quem não é O nosso amor na última janela Além do infinito eu vou voar Sozinho com o seu corpo E voando bem alto E abraça pelo espaço de instante E cobre com seu corpo militar A força pra cima E pelo espaço de instante Afinal não é nada mais E o céu azul Pra gente voar Sobre o rio meu Chamada Cascada Cara do inferno E toda a terra E cruzida A nada, 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 nada mais A minha vida é um flash De controles e botões Anteatômico Olha bem, meu amor É o final da odisseia Eu Suadão É pra pular, sair do chão É pra quem não é O nosso amor na última janela Além do infinito eu vou voar Sozinho com o seu E voando bem alto E abraça pelo espaço de instante E cobre com seu corpo militar A força pra viver Minha pequena Eva O nosso amor na última janela Além do infinito eu vou voar Sozinho com o seu E voando bem alto Me abraça pelo espaço de instante E cobre com seu corpo E me dá A força pra viver Minha pequena Eva Este cabana é o som do Kiko Essa é a festa de Santa Cruz de Caraibeiras A terra da rede Olha onde que a gente chegou Chegou Nunca todo mundo duvidou Sempre falecendo o que Deus quiser Hoje eu sou teu anjo, minha mulher Se pudor é seu tempo, o nosso chegou Além do salão é de um beijo É o nosso amor A felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo porque deve é Eu e você Se der amor pra vida inteira Eu e o dia não canto A minha vida sem você Não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu e o dia não canto Eu e o dia não canto Ai, preto! Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta seu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um bobo E era o seu amor bandido E aí, tá cara todo? Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim do seu segredo De tirar o seu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não nega você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim E aí, meu povo? Tão longe do chão Serei os seus pés Nas asas do sonho Como o seu coração Diz pra mim E aí, meu povo Tão longe do chão Serei os seus pés Diz pra mim E aí, meu povo Tão longe do chão As asas do sonho Tão longe do seu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalga em meu corpo Minha eterna paixão Vai se entregar Vai se entregar Vai, cara Tem mais um, vem No Igor, Igor Tô chegando grandão pra cuidar do seu coração Mas calma, vida Não chora, não Eu sei que teu ex sou eu, mas é vacinão Mas calma, vida Eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando, baby Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto... Vai, cara Tô chegando grandão pra cuidar do seu coração Mas calma, vida Mas calma, vida Não chora, não Eu sei que teu ex sou eu, mas é vacinão Que eu tenho Em vez de você ficar pensando, baby Quica em mim, senta em mim E por você eu bebo um mar de canadinho Atravesso o polo norte de jardim Entro descalço no vulcão Nem quero prisão Passa uma sátu e rabo Separação Pega a sátu e rabo do Brasil Vai! Bateu bem forte Foi culminante e acertou meu coração Menina, vida Tô queimando Sem noção Parei na sua Te quero toda pra mim Não quero nem saber Se tem neguinho, jaguinho ou não é você Se tá fechada a porta do seu coração Passo de tudo, solta aí Imagina sempre Eu pago pra ver E te entender Quero você Com você Vai! Vai! Tô com você, eu bebo um mar de canadinho Eu atravesso o polo norte de jardim Entro descalço no vulcão Nem quero prisão Passa uma sátu e rabo do seu coração Com você eu bebo um mar de canadinho Atravesso o polo norte de jardim Entro descalço no vulcão Nem quero prisão Passa uma sátu e rabo do seu coração Oh! Tão santo queim com É nosso vídeo no Brasil Mateu bem forte O fulminante acertou meu coração Menina linda, tô tentando sem noção Me peirei na sua Te quero toda pra mim Não quero nem saber Se tem neguinho, já de olho é você Se tá fechada a porta do seu coração Passo de tudo, solta a imaginação Eu pago pra ver Tente entender Eu quero você 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 é o meu mar de canadinho Atravesso o polo norte de jardim Tente entender Quero prisão Passa uma sátu e rabo do seu coração Com você eu bebo um mar de canadinho Atravesso o polo norte de jardim Escaço para lairar Passa uma sátu e rabo do seu coração Whisky pro polo Garçom Seu nome e telefone Lave a cena Embora com a cima Agora não tem tarde Não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Que fica matando o filho Que fica cígaro Canta desse jeito Desenvolvendo Não parece o meu respeito Você sabe o que te ver Já nem sei se me fez tão bem Com a cara do celular Amazenar Vou apagar Vou esperar E responder E agora Vou aceitar Vou ligar Uma morenã Essa discada Não fiz de que ainda me esqueceu Sabe igual Não fiz de que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança Pra brincar de pé da pele Fiz a roupa que você dá Não importa se você mora aqui perto Eu aprendo Eu já mandei mensagem Eu passo um ano É só lugar cobrar Só mandar Eu vou sinalizando Que isso vai Não sou lugar cobrar Vou ligar pro meu celular Um abraço Eu disse Caio Secretaria do governo Seu senhor João é velho Seu senhor João é velho Sou do Kiko Essa aqui também tá no nosso CD novo Repertório mais gostoso E essa é das antigas É proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo Tá com você no quarto É proibido amor Seu pai pensa que sou um vagabundo marginal E não tenho trabalho É proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo Tá com você no quarto Seu pai pensa que sou um vagabundo marginal E não tenho trabalho É proibido amor É proibido amor Trabalho sim senhor E não te devo nada Porque minha roupa e minha comida É você quem paga Me peço por favor Não deixe ela na guarda Se tocar nela de novo Eu tiro ela de casa Será que você nunca amou ninguém Na sua vida? É proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo Você no quarto É proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo Seu pai não quis deixar você no quarto Proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo Proibido amor Proibido amor Trabalho sim senhor E não tenho trabalho E não tenho trabalho Seu pai não quis deixar você sair comigo E não tenho trabalho E não tenho trabalho E não tenho trabalho Se tocar nela de novo Eu tiro ela Será que você nunca amou ninguém Na sua vida? E não tenho trabalho E não tenho trabalho Para que você possa ir gravar Seu pai não quis deixar você sair pela minha vida Seu pai não quis deixar você sair Se inscreva no canal. 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 Vamos agradecer a Deus por estarmos juntos nessa noite. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí